Estou tirando foto. Clarear, 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 clarear o caminho dos justos, com a verdadeira luz, o caminho dos justos. Desviar e odiar os olhares que nos ferem sem palavras. Desviar e odiar as palavras mãos que nos ferem sem olhar. E não deixa pegar, odiar, deixa que se enrola e se sufoca com a sua própria corda. E não deixa chegar, odiar, deixa que se enrola e se sufoca com a sua própria corda. Enquanto o ponto aumenta o dor. Enquanto o ponto aumenta o dor. Enquanto o ponto aumenta o dor. Ouvir muito e fala, pô. Ouvir muito e fala, pô. Ouvir muito e fala, pô. Que a palavra tem poder, vencendo o que vai dizer. A palavra tem poder, vencendo o que vai dizer. Pega a cabeça e mão, não deixa que inimigo vença. Preste atenção, pois ele é o próprio sistema. Pega a cabeça e mão, não deixa que inimigo vença. Preste atenção que tenha fé na sua criança. Tenha fé na sua criança. Seja lá ela com a força, confira, amor. Vamos tentar segurar, vem. Pega a mão, pega a mão, pega a mão. Pega a mão, pega a mão, pega a mão. Vamos, Ritão, vamos. Ah, Ritão, Ritão, vai acordar no chão. Vira pra lá, Ritão. Ritão, vai leão, vai leão. Ritão. Ritão. Vai leão. Ritão, vai leão. Ritão, vai leão. Ritão, vai lá, pêlo. Boa, aí. Vai, pô. Ajuda ele é de esse, abraça ele. Ritão, vai, coa. Um, dois. Com a verdadeira luz O caminho dos justos Desviar e odiar os olhares Que nos ferem sem palavras Desviar e odiar as palavras vãs Que nos ferem sem olhar E não deixa pegar e odiar Deixa que se enrola E se sufoca com a sua própria corda E não deixa chegar e odiar Deixa que se enrola E se sufoca com a sua própria corda Enquanto um condomento pontor Ouvir muito e falar por Ouvir muito e falar por Ouvir muito e falar por A palavra tem poder Vencendo o que vai dizer A palavra tem poder Vencendo o que vai dizer Quem com ferro fere 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 Ahhhhhhhh Qualquer fere Ouvir muito e falar na Obrigado.